Olá pessoal, hoje vou fazer o review do Jackson Jackly e aqui vamos nós. Tenho aqui o símbolo da Monster High, não o símbolo da Monster High nada, o livro-a-dia do Freaky Fusion. Aqui o símbolo, aqui Monster High com uma sucoeta no meio, aqui os três da linha, que é a Draculaura, a Claudine e o Jackson. Aqui diz Jackson Jackly e aqui Freaky Fusion. Aqui está o Jackson, a caixa faz este formato, deste lado é assim e deste lado é assim. Aqui tem Monster High, aqui tem os da linha, a segurar a sininha da Frankie e aqui diz Jackson Jackly, save Frankie ou salve a Frankie. Então agora eu volto com o boneco já saído da caixa, ok? Então agora eu já tirei o Jackson da caixa, eu vou começar primeiro pelo review dele, tá? Ele tem este coisinho da Frankie, como a Frankie tem e aqui do lado tem um piercing que ele é mesmo de alto relevo, que é amarelo. O cabelo dele é assim, todo para trás, assim, ele está bem chusto, cheio de cola e tem este mancha amarelo. Passando para a parte de baixo. Ele tem esta golinha, meio amarelo, na camisola, depois aqui diz save. Aqui tem uma mão da Frankie, um coração da Frankie. Aqui tem alguma coisa que eu não estou... Ah, é um raio. Aqui a mão da Frankie, a mão da Frankie, um raio, o In-Yong, acho que é assim, In-Yong, é uma coisa assim. Aqui tem outro coração da Frankie, outro In-Yong, olha lá, como é que se diz? E uma, e um raio. Aqui eu tenho os calções, shorts dele. Tem aqui, é enxadrezado, tem estas cores. Aqui, ele tem meus pulseiros. Aqui é tipo de cordas. Eu não sei da frente. É tipo de cordas e aqui é com raios. Passando o sapato dele. Ele tem este sapato, que é azul e amarelo. Ele vem com suporte. Ele é de caixa pequena, mas vem com suporte. E vem com as cubinhas. Ele vem com muitos acessórios. Ele vem com este óculos, que é dele, que tem este formato, assim, de... Tipo com a meia da abelha. Da abelha. E aqui, este raio, assim, do outro lado, ao menos. Bem com este... Este coisinho, que é da Frankie. Tenho aqui uma imagem da Frankie. E tenho estes detalhes, assim, tipo, à volta. E este raio, aqui no fim. E ele é assim, ele dá para sair. Esta coisinha dá para sair. Dá para colocar outra coisa. Aqui, também, ele traz uma pulseira para nós. Para ir para nós. Aqui tem Monster is Collect You High. E aqui tem... Estas costurazinhas. Olha, a dureira da pulseira. Ele também traz este papel. Este papel aqui. Deixa-me pôr assim. Que tem a Frankie. E, assim, escrito umas coisas. E é uma folha de caderno. Não estou nada atrás, tá? Ela bem beba assim. Bem, é machucadinha. Tá? E, bom, é isso. Jackson, Jackly, Save Frankie. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em like. Se inscrevam no canal aí embaixo. E obrigado pelos 140 inscritos. Eu estou muito contente. Muito, muito contente. Beijinhos. E até ao próximo vídeo.